É Senhor! 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 Pra que fazer horroroso Revistando meu corpo Só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso Bilhete de alguém Toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo animal Que o teu janeiro tenha cheiro E o primeiro que meu paladar É pra morir Pelo ciúme do fim No seu travesseiro Pra te ver no bar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Não faz assim E esse rumo é mais doer Faz o amor Mais alto, mais alto Não faz assim Que o teu janeiro tenha cheiro E o primeiro que meu paladar É tão ruim 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 E esse rumo é mais doer Seu travesseiro Pra te ver no bar Eu estou de corpo inteiro Eu estou de corpo inteiro Eu estou de corpo inteiro Mas absolute Eu estou de corpo inteiro Te amar Ah, ah, ah É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Quem me dera ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar De pertinho desmentar O brilho desse olhar Que ilumina a minha vida Triste vida, sem você não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você, meu bem Porque ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abra o seu coração Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal É o brilho É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Palma da mão, hein? Que bonita! Ai, quem me deram menos uma vez Poder te abraçar e te beijar De pertinho dizendo O brilho desse olhar Que ilumina minha vida Triste vida, sem você não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você, meu bem Canta pra mim, meu povo, vai! 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 Não, 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 não. Um brilho de cristal É o brilho que será o ar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pele de amar Mas quem quer de mim Faz o bem, faz o mar Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Obrigado meu povo Lindo demais Um brilho pra vocês Muito obrigado pelo carinho Que somos vocês, obrigado Meu Deus Você está aí sozinha Eu também estou sozinha Então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outro A gente se afiniza e comece a gostar Você está muito carente E já não aguenta tanta solidão Eu preciso carregar a pilha do meu coração Nós não temos rato preso Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Tô vindo de um amor doente Cheio de ciúme e lamentação Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que ponha fogo em mim Quem é que não quer o amor assim Você Todo mundo quer o amor assim Se a gente se encontrar por aí Não pense que eu não tô legal Real eu não te esqueci Mas é melhor assim Não faz mal Cansei de esperar Você Tentei te entender Mas não deu Chega de fazer por fazer Mas para de falar Que fui eu O errado Nesse amor Para de falar Que fui eu O errado Por favor E agora eu sou mais eu Eu nem sei de você Se já me esqueceu Onde anda, cadê? E o que aconteceu? Não entendo o porquê E quem de nós perdeu? E quem de nós perdeu? E quem de nós perdeu? Deixa o teu E agora eu sou mais eu Eu nem sei de você 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 Agora essa vai emocionar a galera dos bons tempos de pagode O amor me perdoa sim Quando zinco meu coração E por mais que eu me diga não Dessa vez veio pra ficar Já não dá pra conter, eu sei Se negar vou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Não consigo evitar Só pra gente matar a saudade, tá bom? Todo mundo juntinho Vem comigo, vem comigo De repente me venho em você Com esse jeito de seduzir Me fazendo te ver sem sentir Uma nova emoção voltar Existia uma dor em mim Mas preciso continuar A tristeza chegou ao fim E esse louco desejo Nos une devagar E aos poucos me vejo Querendo me entregar O amor me pegou assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar Já não dá pra conter, eu sei Se negar vou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Que entre nós vai continuar Não consigo evitar O amor me pegou assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não Não, 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 não Dessa vez veio pra ficar Já não dá Já não dá pra conter, eu sei Se negar vou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Não consigo evitar De repente me vem você Desse jeito de seduzir Me fazendo te ver E sentir uma nova emoção brotar Existiu a dor em mim Mas preciso continuar A tristeza chegou ao fim E esse louco desejo Nos une devagar E aos poucos me vejo Só vocês, hein Será que o amor me pegou assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar Já não dá pra conter, eu sei Se negar vou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Não consigo evitar O amor me pegou O amor me pegou assim O amor me pegou assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra ficar Já não dá Já não dá pra conter, eu sei Se negar vou me machucar É preciso reconhecer Você entre nós vai continuar Não consigo evitar Alguém aí gostaria de casaco negrão aqui? Ah, o prazer é tudo meu, viu? Abre a janela e deixe o sol entrar São dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Que eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar da sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei em seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido A gente se ama, se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Agora é sério Quer casar comigo No meio da noite eu pulei em seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido A gente se ama, se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Agora é sério Quer casar comigo Liguei também pra dizer Que eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olhar da sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei em seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido A gente se ama, se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo No meio da noite eu pulei em seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Quer casar comigo A gente se ama, se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo Só vocês na palma da mão No meio da noite eu pulei em seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Isso aqui tá lindo A gente se ama, se gosta e se quer Eu quero você pra ser minha mulher Agora é sério Quer casar comigo Quer casar comigo Diz que sim Diz que sim Diz que sim Agora é festa Agora é festa Todo mundo batendo bem forte Bem forte Na palma da mão Tá bom? Firma aí Firma aí Quero ver Eu tô te vendo Eu tô sentindo Eu tô te chorando Eu tô chorando Eu tô sorrindo Eu tô a fim de te encontrar E um cinema Um chupim Um abraço No escurinho Me dá um beijo pra somar E geladinho Geladinho saboroso Do seu jeito tão gostoso Que me faz delirar Geladinho saboroso Do seu jeito tão gostoso Que me faz delirar Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô sentindo Eu tô chorando Eu tô sorrindo Eu tô a fim de te encontrar Um cinema Um chupim Um abraço No escurinho Me dá um beijo Pra somar Que beijo é esse? Canta aí Geladinho saboroso Do seu jeito tão gostoso Que me faz delirar Eu tô saudável É esse? No escurinho saboroso Do seu jeito tão gostoso Je me faz delirar Eu quero mais Amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Para nunca mais te esquecer Eu quero mais você Pra nunca mais te esquecer Eu quero mais você Pra nunca mais te esquecer Eu quero mais Pra nunca mais te esquecer Agora, todo mundo sai dançando, sai dançando Deixa eu ver Deixa eu ver E Segura aí O samba tava que tava Todo mundo sambou Quem chegava pegava uma peça O pagode ficou com uma peça E a galera se esbaldou Mas chegou de madrugada uma preta de arrepiar Mas pra minha decepção, aquele tremendo avião Não sabia sambar Falei pra ela que hoje em dia toda loira samba Como é que pode uma preta bacana Chegar no samba e não saber sambar Ela me disse Eu sou cubana, não sou brasileira Gosto de samba, mas sou merengueira Da aqui uma roupa que eu vou te mostrar Dale que dale Yo, 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 yo Baile comigo, baile Yo, 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 yo Arriba, 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 arriba Vai vocês, quero ouvir Dale que dale Yo, 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 yo Baile comigo, baile Yo, 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 yo Arriba, arriba, minero Vai Yeah Wow Deixa comigo Ai, 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 ai Você está bom? Canta, ajuda Canta aí, vai Eu vou dançando Que perna grossa Assim não há quem possa Ai, minha nossa Não dá pra resistir Eu quero um caso sério Não tem mistério É só dizer que sim, 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 sim Menina, cara, ajuda A ajuda que nasceu pra mim As bolsinhas Rebola a banda Vamos na sala bamba Fica de perna, bamba Remexe pra na jura Oh Fica de perna, bamba Vamos na sala bamba Fica de perna, bamba Remexe pra na jura Se sou educado, duvidam da minha masculinidade Se sou delicado, perguntam se sou um homem de verdade Veja vocês Se estou sempre sozinho, dizem logo que eu não gosto de mulher Se tenho mil mulheres, a menina de família não me quer Se ganho dinheiro, todos vão dizer que não fui honestamente Se não ganho nada, sou vagabundo, um pouco inteligente Num beco sem saída, a gente fica sem saber o que fazer Uma coisa é certa, no meio de fera Uma fera, a gente tem que ser Beco sem saída Beco sem saída Beco sem saída Bem feito, bem feito, viu? Beco sem saída Beco sem saída Beco sem saída Falou demais? Bem feito! Beco sem saída 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 E aí, vou contar o meu problema pra vocês Espero que vocês me ajudem, tá bem? Hoje estou tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis ter Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Adoro a minha namorada Que é minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que a amo, meu bem E nunca digo isso pra ninguém Mas se estou com a minha namorada Eu digo também Pra ter as suas paixões não tem jeito Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje eu estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu guio coragem Digo a verdade que só tem apenas um espaço no meu coração Eu hoje estou tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis ter Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Adoro a minha namorada Que é minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que eu amo Eu sempre digo que eu amo meu bem Mas nunca digo isso pra ninguém Mas se estou com a minha namorada Eu digo também Simbora! Pra ter as suas paixões não tem jeito Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje eu estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu fio coragem e digo a verdade Que só tenho apenas um espaço no meu coração Pra ter as suas paixões não tem jeito Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sempre digo que eu estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu fio coragem e digo a verdade Que só tenho apenas um espaço no meu coração Que problemão, né, gente? Fazer o quê? E do Juninho? Timidez É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você Sem você Noite fria Solidão Minha ira Sem dizer pra você Timidez Timidez Esconde o meu desejo Só me deixe chorar Sorriso que não vejo Com você Nem um beijo E outra vez Te desejo Sem ser pra você Te amo Eu danço a nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos esperança Mas tem medo Mas tem medo O meu coração Batendo emoção Já é tentação Uma forte paixão Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Eu danço a você Falta coragem pra dizer Falta coragem pra dizer É dia de agonia É dia de agonia Sem você Noite fria Solidão Minha ira Sem dizer pra você Te amo 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 Com você Nem um beijo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Não danço Não danço a nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos esperança Mas tem medo O meu coração É bater emoção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Te amo Te amo Falta coragem pra dizer Falta coragem pra dizer Falta coragem pra dizer Todo mundo Todo mundo O poder, o poder, o poder, o poder Não dá pra dizer Pra dizer, pra dizer, pra dizer Pra dizer que eu amo, que eu amo você Não dá pra dizer Que eu amo todos vocês É, é, não respeitava um pagodeiro, é? Então se liga se for capaz Tá todo mundo aí? Tá! Quem faltava chegar, chegou Nosso samba vai começar Quem quiser já pode chegar Só se for na palma da mão É do gueto, é tradição É do povo, é popular Vem no verso ou no refrão É pra quem quer participar Quem faltava chegar, chegou Nosso samba vai começar Quem quiser já pode chegar Só se for na palma da mão A palma da mão, a palma da mão É do povo, é popular Vem no verso ou no refrão É pra quem quer participar O pandeiro no partido alto No samba do bom No pagode não pode faltar O tantam Demorou, mas chegou pra ficar Bota a linha no fogo e abre o terreiro Deixa a dona Antônia cuidar do tempero O samba é a festa do nosso quintal O samba é a festa do nosso quintal A nossa inspiração que vem lá da favela Seguindo a linha de Nelson Mandela Convoca a galera pra comemorar Eu falei O pandeiro No pagode não pode faltar O tantam Demorou, mas chegou pra ficar O samba é a cultura, é a arte da improvisação É o batuque da raça É a prova que o bem sempre vence o mal Bate bem forte, bem alto na palma da mão Quero ver todo mundo cantando o refrão Na palma da mão, na palma da mão Segura que agora o bicho vai pegar Quem faltava chegar, chegou O nosso samba vai começar Quem quiser não pode chegar Só se for na palma da mão Só se for na palma da mão É quem tem a tradição É do povo, é popular Vem no verso ou no refrão É pra quem quer participar O pandeiro No pátio do alto No samba do bom No pagode não pode faltar O tantam Oi, tantam Demorou, mas chegou pra ficar Bota a linha no fundo E abre o terreiro Deixa a dona Antônia cuidar do tempero O samba é a festa do nosso quintal A nossa inspiração Que vem lá da favela Seguindo a linha de Nelson Mandela Convoca a galera pra comemorar Eu falei, o pandeiro, o pandeiro O pagode não pode faltar O tantam Oi, tantam Demorou, mas chegou pra ficar O samba é cultura, é arte Da improvidação É o batuque da raça É a prova que o bem Sempre vence o mal Bate bem forte, bem alto Na palma da mão Quero ver todo mundo cantando o refrão Na palma da mão Na palma da mão Segura que agora o bicho vai pegar Quem faltava chegar chegou Vai começar Vai começar Encontre uma palma da mão É do que tem uma palma da mão É do povo É do povo É do povo lá Vem no verso Aqui vai participar Quem faltava chegar chegou A sua vitória Keep the Lord Começam O pandeiro nunca sai da nossa mão e nem a batida do cantor no nosso coração. Vem participar! Vem participar! Pensei que fosse fácil te esquecer, jurei que nunca mais ia te ver, só não sabia que te amava tanto assim. Não tem remédio, não tem jeito, não tem solução, vou rezar, fazer promessas, pra esquecer essa paixão. E não vou deixar ninguém machucar meu coração. Pensei que fosse fácil te esquecer, jurei que nunca mais ia te ver, só não sabia que te amava tanto assim. Gosto muito de você, não preciso nem falar. Pra ficar junto contigo faço qualquer coisa. Dentro do meu coração tenho um sonho pra te dar, pra você foi que eu guardei o meu amor, menina. Quando você me abraça e beija a minha boca, eu fico muito louco e pergunto assim. Meu Deus, simbora! Você mudou o meu mundo, mudou a minha vida, tem tudo pra dar certo o nosso amor, menina. É tão bom, é tão bom, é demais, é gostoso. É tão bom, é demais, essas coisas a gente esquece jamais. É tão bom, é demais, é gostoso do jeito que a gente faz É tão bom, é demais, essas fontes que a gente quer se levar Falta alguma coisa no ar, faz tempo que eu não vejo brilho O quê? A lua de prata Falta alguma coisa em mim, você faz falta Tá faltando estrelas no céu, a terra que você não tem Tá sempre apagada, onde estão os raios do sol? Você me faz falta O mundo tem um coração de metal, se a gente não tem o amor de verdade Dessas coisas todo mundo é igual, metade da gente está em alguém Eu às vezes me pego a pensar, que tudo isso é parte da minha saudade Nada posso fazer sem você É minha verdade Eu ainda amo você Não vou embora Preciso muito de ver Quero adorar Em todo meu coração Ficou esse silêncio falando de amor Não sei sonhar sem você Não sei viver sem você Não sei viver sem você Nada acabou entre nós Queria te encontrar, te olhar, te dizer Fica comigo Eu ainda amo você Eu ainda amo você Não vou embora Preciso muito de ver Não vou embora Em todo meu coração Ficou esse silêncio falando de amor Não sei sonhar sem você Não sei sonhar sem você Não sei viver sem você Nada acabou entre nós Queria te encontrar, te olhar, te dizer Fica comigo Fica comigo Todo mundo no pagode Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor De te arrancar suspiros Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda e noite quente E o arrepio frio Que dá na gente Truque do desejo Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Tudo à minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí Será que você volta Será que você volta Tudo à minha volta Tudo em minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tô com saudade de você Nosso banho de chuva No calor da minha pele Da língua tua Tô com saudade de você Eu censurando o seu vestido E as duras de amor Ao pé do ouvido Do que tu desejo Guardo na boca Guardo na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Tudo à minha volta É triste É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí E aí E aí Tudo vira um dedo Vira um dedo Vira um dedo Vira um dedo É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite E aí E aí Será que você volta Tudo à minha volta É triste E aí E aí Tua roupa Vira um dedo De novo pra você Palpite E aí E aí E aí Vira um dedo Vira um dedo Vira um dedo Vira um dedo É triste Só vocês E aí Ai O amor pode acontecer Vira um dedo 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 Só vocês Ai 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 Que levada, hein? Que levada, hein? Quebraram tudo, parabéns Valeu, valeu É isso aí pessoal, é isso aí Vamos relembrar os nossos bons tempos Não sei se vocês sabem Mas tudo, tudo na minha vida Começou mais ou menos assim Vem comigo Oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Andar, andar e viver Conhecer pra querer Oba, alegria é um ser Divina luz pra você E ao chegar O destino a procurar Ter a companheira Sempre contigo a lutar Oba Muito lindo Oba, oba, oba Oba, oba Oba, oba Oba Oba, oba, oba Oba, oba Oba, oba, oba Igual aquela Não há Não há Que gostoso Oba, oba Solta o corpo Oba, oba, oba Solta o corpo Oba, oba Oba, oba Oba, oba Oba, oba Oba, oba Oba, oba 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 Oba, oba Oba, oba Oba, oba Oba, oba Oba, oba Oba E assim, e assim de repente No piscar de olhos com o bris Vi minha companheira Padecer devagar Se amar é sofrer Eu não quero mais amar Outra companheira Igual aquela Não há 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 Olha que astral gostoso Solta o corpo Não há Não há Não há Não há Não há Oba 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 Oba, oba Oba Oba, 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 oba Obrigado, minha mãe Oba, 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 oba Bate na palma da mão e dança Obrigado, minha mãe Onde quer que seja Beijo